Fala minha tropinha tech, beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo e nessa vamos continuar com a saga do Poco X4 Pro trazendo aí a sua parte 2 Pois é minha tropinha, trazendo mais dois joguinhos aí que eu encontrei lá na gringa mas eu vou estar explicando pra vocês se roda ou não roda bem Então se você tá caindo de paraquedas pela primeira vez, gostou desse conteúdo acredita nesse canal, porque esse canal tem potencial pra ser um canal gigante de tecnologias, de review de smartphone Então mano, aquela moral de cria sempre Muito obrigado a você que tá sempre acreditando e sempre assistindo todos os meus conteúdos Mano, aquela moral de cria Deixa o like e se você tá caindo de paraquedas se inscreva também, ajuda esse trampo a chegar a 14k até porque se chegar a 14k eu vou estar fazendo um sorteio pra vocês um sorteio camarada trazendo um treino bacana aí um de vocês vai ser premiado Então mano, fica ligado no canal, ajuda esse humilde criador a chegar a 14 mil inscritos Olha pra vocês verem como é que eu já terminei a fala Pois é, vamos falar dele PUBG no Poco X4 Pro E aí, rodou bem ou não rodou bem? Sim, rodou muito bem Mano, o jogo vai até o HD, beleza? E não vai até o HDR por causa do Snapdragon Em si o Snapdragon, ele como eu falei pra vocês O 695 ele tem as características muito parecidas com o 732 Porém o 732 em jogos e algumas aplicações O 732 ele se sai um pouco melhor Apesar de pontuação de benchmark Algumas pontuações de desempenho do 695 ser um pouco melhor Mas o rendimento em jogos, câmeras e algumas aplicações No 732 ele se sai melhor E isso eu vou estar até na parte 3 Eu vou estar até explicando isso pra vocês Mas como vocês podem ver A gameplay foi testada no suave extremo do PUBG E mano, tá rodando lindamente aí No Poco X4 Pro Como eu falei, PUBG já é um game aí, mano Que já sofreu tanta atualização Mas tanta atualização Que hoje, pode-se dizer Que ele tá no mesmo patamar Bota aí no mesmo patamar de Free Fire Só com gráfico melhor E com, bota aí também Um desempenho um pouco melhor Por que eu tô comparando em si Até com Free Fire e tal Calma, não é nada a relação que não PUBG é melhor que Free Fire Mas eu tô entrando em polêmica não Quer ser polêmico aqui não Eu tô só fazendo um leve comparativo Em questão de motor gráfico Em questão de fluidez do jogo Beleza? O PUBG ele melhorou muito Com o decorrer dos anos, né mano Trazendo aí atualização Em cima de atualização E o jogo foi melhorando também O seu motor gráfico O input lag e tudo mais Tudo isso foi até mesmo Pra evitar de Você ter que ficar usando sempre O GFX Tools Que eu acho que Bota aí que 50% da galera Já aposentou esse aplicativo E ninguém usa mais Já tem uma galera que tem Alguns smartphones legais Não é todo mundo Mas alguns smartphones Até intermediários Já conseguem entregar muito bem A gameplay de PUBG Fazendo com o jogo Rod no suave extremo De uma forma bem tranquila Até que você não necessite O uso do GFX Da ferramenta aí Pra você otimizar o game Pra 60 FPS cravado Beleza? Bom, chegamos no Pokémon Unite Mas eu já tenho que fazer Uma observação a vocês Infelizmente Eu não encontrei a gameplay De uma forma Onboard Como seria a Onboard? Seria em primeira pessoa, né mano? Você mostrando mais ou menos O smartphone dessa forma Sim Infelizmente eu não encontrei Mas Pokémon Unite Como vocês podem ver Nessa gameplay De Poco X4 Pro Filmado, né? Em tela inteira Vocês podem ver que o jogo Tá rodando muito tranquilo O gráfico do jogo Está no máximo Tá rodando com tudo no máximo E cara Não tá dando lag nenhum Pelo menos assim Eu que eu ouvi Em certos processadores Certas aplicações Certas configurações O Pokémon Unite Se sai muito bem E não foi diferente No 695 Não é Como eu falei O Pokémon Unite Já tem um motográfico bom, né? Que é um estúdio bom em si, né? Que é a Team Studio E a Team Studio Vocês sabem que Que é a grande pioneira Do COD Mobile Então se Pokémon Unite Tá rodando bem COD provavelmente Vai rodar bem Mas infelizmente Eu não encontrei Gameplay de COD Pra estar trazendo pra vocês Mas Voltando a falar De Pokémon Unite Como vocês podem ver O game tá rodando Muito bonito Sem lag nenhum E como eu falei Bem otimizado Por sinal Beleza? Trampinha Chegamos no final Por enquanto O que eu tô vendo Ele tá se saindo bem O Poco X4 Pro Tá se saindo muito bem Lembrando que Quem tiver interessado Em comprar O Poco X4 Pro Tá no bom preço Lá na Banggood Pra quem quiser esperar Os 20 30 dias aí Pelo smartphone Tá valendo a pena E ele Lembrando que você pode Comprar na sua versão 6 ou 8 GB de RAM Por 128 ou 256 GB Belezinha? Meia trapinha Tô finalizando o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Aguardem a parte 3 Que eu vou estar trazendo Uma parte 3 Muito especial Explicando muito bem Um game que vocês gostam Bastante aqui no canal E olha A procura É muito alta Então Fica ligado no canal E ajuda esse criador A chegar a 14 mil inscritos Beleza? Meia trapinha Tô finalizando Muito obrigado a todos Valeu E até a próxima